Bom pessoal, vou começar mais um vídeo aqui hoje, continuação do último vídeo dessa maravilhosa atualizar para vocês, olha como que ela está aqui na piscina olha como que ela está não aceitou comida esses dias não, mas quando foi ontem ela estava dando bote aqui na estilápia olha como é que ela está, a luz aqui hoje vai estar um pouco ruim, estou com a luz queimada ali na garagem mas, essa maravilhosa está aí estilápia estão sofrendo aí na mão dela não estou conseguindo pegar ainda não, mas está dando uns bote aí e como já era de combinado no vídeo de hoje, a gente vai tirar essa maravilhosa daqui tem que dar comida para esse lindão que ele está com fome esse aqui é insano para comer, ele fica emburrado quando está sem comer vou começar aqui a acender a nossa luz que ainda está na gambiarra, ainda tem que mexer olha como que está o laguinho sem a nossa pirarara maravilhosa os peixes já encostaram ali, está repousada olha como é que está até de lado esse gordão um corte no vídeo aí que a câmera, o celular apitou bem na hora do despertador mas olha como é que estava falando aqui é gordo lá, a raia subindo nele, olha como é que esse jundiá está gordo, está até de lado, está comendo bem demais, tem que dar uma segurada nele, está comendo muito nossa raia linda, ainda está aqui né, ainda vou demorar um pouco para migrar ela, olha como é que está linda minha luz está começando a queimar, já vai dar trabalho para nós, olha o motoqueiro fantástico passando olha lá, ela está piscando, vai começar a dar trabalho, daqui a pouco vou ter que alterar mas olha como é que estão lindos, e eu vou dar uma comida para eles agora comprei essa sardinha desse jeito aqui, mas eu arrependi muito, suja muito a água, suja demais mas aí eu vou acabar com ela, olha como é que suja depois para acabar com ela, eu vou comprar daqui, normalmente eu compro vamos ver se alguém aqui vai querer comer vamos ver eu gosto de pegar um pedaço maior, porque eu já tomo uma mordida dessa raia aqui, não foi legal não mas ela, ela pega muito bem, vamos ver se ela vai vir vamos ver, estou filmando sozinho, vai ficar muito bom não, mas vai dar para vocês verem na hora que ela ver, ela já avança olha que sem vergonha olha isso, é muito sem vergonha vou dar ela, tadia, está com fome toma minha lindona, vem cá no vídeo para o pessoal te ver sem morder, que maravilhosa só que olha como é que suja mas essa linda está comendo muito bem então, vou alimentar eles aqui um pouquinho, direitinho com essa mistura horrorosa sardinha e logo após eu vou migrar ali a nossa maravilhosa pirararinha para cá depois eu vou alimentar aquele maravilhoso ali quer ver, deixa eu dar um pedacinho ali para ver se eu consigo pegar lá para vocês como que ele está comendo um pedaço pequeno aqui esse monstrinho aqui também come olha como é que já vem olha isso olha o filtro puxou vou dar outro pedaço para ele lá, você não vai ficar bravo ele é meio bravo, tá? esse aqui é meio bravo para comer soltar ali, segurar ali no filtro para o filtro não pegar não vou dar comida pirararinha não porque ela, não vou migrar nem é bom alimentar não até que a boca cheia vai comer mais não então vamos lá vamos fazer os processos aqui vou tentar alimentar essa maravilhosa aqui porque ela não comeu ainda, né? desde o dia que eu migrei não vi pelo menos ela comendo, né? deixei algumas coisas aqui mas eu não vi ela comendo então vamos ver se ela vai pegar vou deixar ali que ela está meia coada ainda olha lá, as tilápias comeram a imagem está um pouco ruim mas as tilápias comendo e ela ali, só esperando para pegar uma tilápia hoje as tilápias estão bem clarinhas a cor mas ontem mesmo que ela estava dando muito bote as tilápias estavam muito escuras eu acho que é estresse, né? estava muito escura mas vamos ver vamos ver se ela volta a comer bem já ela gosta muito de salsicha eu fiz esse salsicha, eu não quis dei sardinha também, ela não quis hoje eu coloquei sardinha novamente ela não quis mas na hora que ela apaga a luz ali ela começa a dar bote nas tilapinhas aí eu, caso ela não alimentar eu vou estar soltando uns vivos aí mas eu acho muito difícil o peixe come muito muito difícil ela não alimentar então vamos acompanhando agora aqui eu já tirei a parte de cima, né? para facilitar para a gente e vamos lá aqui eu vou pegar esse balde eu vou encher ele de água vou soltar ela nele para fazer o processo de aclimatação a temperatura aqui também está superior a essa que era o mesmo caso lá do laguinho mas aqui está com termostato, né? mas mesmo assim a temperatura está superior aqui no laguinho está 30 graus e ali está com 26 não sei se dá para poder ver aí não quer focar não mas ali está com 26 é isso aí aí galera enchendo um baldinho lá embaixo para colocar nossa monstrinha vamos lá vamos ver se minha esposa me ajuda a filmar aqui só para só para a gente poder fazer uma filmagem legal pegando ela meu Deus aqui para lá não eu e E aí gente, olha que princesinha mais linda Deu uma desesperada na hora que eu peguei ela Mas eu acho que ela vai ficar muito... Olha a minha luz Acho que ela vai ficar muito linda ali E mais espaço pra ser graciosa Muito linda Vamos lá, fazer a aclimatação agora E soltar Bom, aclimatada já Linda, maravilhosa Vou deixar gravando ali E vou fazer a soltura Agora tem uma casa grande pra ela E aí 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 Galera, um vídeo simples aí pra vocês Olha como é que a água turvou A minha boate de peixe A longa da queimando Mas a água turvou Mas a água turvou desse tanto Devido a comida que eu joguei Eu joguei pouca comida Esse tipo de sardinha que eu comprei Eu rio Mas aí quando for amanhã De manhãzinha Ela já amanhece clarinha de novo Mas dessa eu não compro mais não E tá aí Nossa maravilhosa Vou parar a circulação Vou parar a circulação de água Só pra gente poder ver ela melhor Olha a raia dando a doida Olha a água vai dar uma paradinha agora Olha lá Que maravilhosa Deixa nos comentários O que vocês acharem aí Da soltura da nossa pirarada Filhotinha linda No aquário boate Olha a diferença de tamanho Do jundiá pra ela Vamos ver em quanto tempo Ela fica desse tamanho Ou passa esse jundiá Esse bichinho come muito E é isso O vídeo de hoje era só isso Como eu havia prometido A soltura A água totalmente turva E amanhã Eu vou tentar gravar ela de manhã Pra complementar esse vídeo aí pra vocês O resultado dela no dia seguinte E amanhã